O ministro da educação adiantou que alguns estados já estão trabalhando na implementação de um ensino mais moderno. Desde o ano passado, nós já temos estados que já estão trabalhando com uma série de possibilidades que a lei trouxe, como, por exemplo, o próprio Distrito Federal na organização da sua rede por semestre, ou outros lugares que já estão fazendo a criação de disciplinas eletivas. Então, aqui a diretriz hoje traz uma série de regulamentações que são importantes também para dar claridade e dar segurança jurídica, inclusive, para os próximos passos. As mudanças devem ter impacto no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A ideia é que, a partir de 2021, as provas contemplem o conhecimento com foco na formação profissional. Continuará sendo executado em dois dias, sendo que o primeiro dia será para as habilidades e competências que serão previstas na Base Nacional Comum Curricular. O segundo dia será de escolha do aluno para um dos itinerários formativos, especialmente os propedeuticos, ou seja, as quatro áreas de conhecimento, podendo ainda ter o referencial de itinerário técnico, que no futuro também fará parte. Mas a modernização do Ensino Médio ainda depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que está em discussão no Conselho Nacional de Educação. Para um membro do Conselho, o novo formato do Ensino Médio pretende atrair os jovens, dando a eles a oportunidade de seguir uma vocação profissional. O Ensino Médio vai dialogar melhor com o projeto individual de cada jovem, e que vai poder seguir as suas vocações e, com isso, construir melhor o seu projeto de vida, seja se depois ele for para a universidade, seja se ele for para o mundo do trabalho, com uma formação técnica profissional.